O carro está se aproximando. É melhor seguir para a zona segura. Bale, 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 bale. Atenção, tem uma equipe inimiga te caçando. Entendi. Aqui comigo não. Eu estou me caçando já. Pô, vou pegar os malucas ali, mano. Tem um cara ali atirando. Aqui, vamos pegar os caras aqui. Tem um cara ali. Ah, estou vendo. Está aqui dentro, está aqui dentro, está aqui dentro. Peguei a movimentação. Não sei me atingir. Não, 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 não. Finalizei. Sua vez agora. Atrae, atrae. Atrae. Um tiro, um tiro, um tiro. Vou guardar para o outro. Você está no Gulag agora. Luta para ganhar a remobilização. A luta está pronta. Você é o próximo amigo. Se prepara. Escuta, soldado. Ganha aqui e você volta para a linha de frente. Mas se você perder, você já era. Hora de ganhar a sua liberdade, soldado. Você mostrou como se faz. Preparar para a remobilização. Sem voar, sem impedir. Aliado, remobilizando para a A. Olha, olha. Olha onde? Quer que ela de novo? Não morreu, não. Levou em geral, viu? Tem nego aqui, ó. Tem nego aqui, ó. Tem nego aqui, vem. Ele é na sua frente. Está aí, na sua frente. Próximo objetivo localizado. Ficou mesmo? Próximo objetivo localizado. Boa. Boa. Fuso de assalto. Objetivo primário realizado. Caixas de suprimento encontradas. Alvo da caçada identificado. Dá um jeito neles. Vou pegar isso. O cara está indo embora. Fante inimigo acima. Caixa de armamento aliada a caminho. Não dá dinheiro aí velhinho, não dá dinheiro, não dá dinheiro, não dá dinheiro. Não dá dinheiro no chão. Vamos rebombando no cara lá da caçada, sozinho. Caçada, caçada. Aviso, vante sem combustível. Não dá dinheiro no chão. RPC para cima. Alvo da caçada derrubado. Tudo bem. Super oculto mesmo. Certo. Vamos lá. Taticas aqui. Não. Achei isso, Cazucairo. Vai ver eles, hein. Blindagem, vem aqui. Pegou a trovante, hein. Acho que eles viram aqui na frente, mano. Ah, não foi longe. Solicitando recon. Vant entrando na A.O. Vamos lá, pega o Vant aí também. Alvo da caçada identificado. Dá um jeito neles. Pegou o Vant, velho. Aviso, Vant sem combustível. RPB para reabastecer. Estou indo, segura. Costil. Vant avante. Vant aliado acima. Começando barredura de radar. Tais de armamento aliada chegando. Estou indo, segura. Entrando. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Usando concussão. Usando concussão. Usando concussão. Tem um pouco inimigo. Tem dois lá dentro. Dois lá dentro. Ali dentro. Peguei movimentação. Saiu um. Saiu dois. Saiu dois. Vai, 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 vai. Entrando. Boa. Peguei plaqueta, mano. Isso não é nada. Vai dar certo. Não é nada. Deve ser urgente de colete. Tem colete. Não, velho. Vant inimigo acima. Tem um vendedor aqui. Pode ter o que você precisa. Peguei plaqueta, mano. Opa, acho que eu vi nego aqui, mano. Bora. O tempo do contrato expirou. A gente perdeu o alvo. Pega o vant aí, velho. O que? Não. O nego aqui. Sim. Copiado. A caminho. Não. Vai de cima, de cima, de cima. De cima do... Veio. 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 Procureção inimiga. Procureção inimiga. Boa. Tô indo, hein? Tô indo, hein. Boa, Jusão. Pega essa caçada aí. Pega caçada, caçada. O alvo da caçada foi marcado. Mata ele. Pega caçada, caçada, caçada. O alvo da caçada, caçada. Pega o vant aí, Jus. Pega o vant aí, Gil. Pega o vant. Pega o vant. Da 100, dá 100 zin, 100 zin. Deixa o direito, ó. Solicitando o recon. Dante, entrando na A.O. Marcado. Tô indo. E é, mano. Ah, ele tá em cima. Não, deixa quieto. Tá em cima aí, mano. Já se aproximando. Vão pra zona segura. Não dá pra subir, mano. Muito ruim subir aí. Mal voltando, caralho. Aviso, vante sem combustível. RPB pra reabastecer. Tá onde? Marcado. Deixa pra lá. Tô indo. Ele vai descer. Não, volta, irmão. Vão pro safe. Ele tem que sair daí aí. Ali. Ele vai ter que sair daí, mano. Ele tem que sair. Vem pra cá, pô. Se ele sair, a gente pega. Mano, a gente tá fudido, mano. Safe, mano. A gente tá malzão aqui, velho. Mano, a gente tá fudido, mano. Safe, mano. A gente tá malzão aqui, velho. Tmano não tá malzão aqui, velho. E saindo. Bruno, eu sou o Bolshar. Eu quero trabalhar. Usa per Olha como está aberto aqui Vamos para onde? Estou indo Caralho, o maluco corre Ali, indo Aviso, vante sem combustível, RPB para reabastecer Estou vendo ele Alvo marcado Caralho, o maluco não para Está de naiper aí Está de naiper Olha ali, está da pedra Indo para lá Pô, até que enfim Caralho Estava esperando isso já há muito tempo Estava esperando isso já há muito tempo Entrando Entrando Use o bitzinho que eu estou sem bit Para onde? Para onde? Boa Estou nem vivo para onde? Para onde? Acabou Para onde? Para onde? Vem cá chegando Entrando Aqui é foda Aparca direita Estou entro, segura Está muito ruim, não está aberto Entrando Não, desce não De nada, vai tomar mais naipada Volta, velho, volta A gente vai subir por aqui, pela esquerda Vai ficar assim Deixa quieto Cá chegando, nova zona segura localizada Tem tanto de T4, não levo ainda Vamos abrir para a esquerda Vamos abrir para a esquerda Cácer de armamento aliada chegando Peguei movimentação, esquece isso Não, pareceu maluco Poxa, vou pegar o sniper aqui Poxa, vou pegar minha sniper aqui Eu vou Aqui é muito ruim Estou sem gosto Então, né Eita, 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 eita. Vamos lá! Carola te absolu rebellius! Carola te aproximando... Realocando a zona segura! Conheça o atleta no estado de cavirus... Cuícara rebeba o atleta no carro! Carola te aproximando... Realocando a zona segura! Ali, indo Tinha um cara de pistolinha ali, mano Ali que fugiu pro rosto que fugiu Mano, a gente tá bem aqui, velho Mano, a gente tá bem aqui, mano Contato inimigo Contato inimigo Eita Contato inimigo 9 inimigos ainda em atividade Vamos a caça O cara queima Peguei movimentação Já se aproximando Vamos pra zona segura Ataque de dispersão aliado iminente Ali, indo Caralho O cara queima O cara queima O cara queima Aparece Caralho Caralho É... É... Vamos sentar no top 5. Traz a vitória pra casa. É o cara ali. Peguei movimentação. Não, tô ligado. Olha pra esquerda aí. É, dois contra todo mundo sozinho, mano. Tá eu e tu. É, dois contra todo mundo sozinho, mano. Contra... Ah, não. Já se aproximando. Vão pra zona segura. Ah, a gente tá bem, tá bem, tá bem, tá bem, tá bem, tá bem. Ali, indo. Boa porra. Que isso. Não, foi o Gil que pegou. O Gil que pegou. O Gil que pegou. Depois de vitinho... ... 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